Mas vamos aqui porque um homem de 35 anos, ele foi preso pela polícia civil, suspeito de ser dono, viu? De quase, gente. 300 quilos de maconha, olha a quantidade de maconha que ele era suspeito de ser dono. Essa droga, ela foi apreendida no começo desse mês, num apartamento, você tá vendo as imagens ali, e na época dessa apreensão, o dono do material não foi encontrado no local. E um homem de 33 anos foi detido ali, né? Devia estar guardando ali a droga. Agora a polícia chegou a esse suspeito. A gente contou aqui pra você sobre essa apreensão da polícia que aconteceu aqui, né? Esses 300 quilos, né? Esses 300 quilos de maconha. Na época, um homem foi preso, esse homem estava ali fazendo a guarda dessa droga, mas ele não era o proprietário. Agora a polícia chegou até esse suspeito, dono da droga. É isso que importa, né, gente? Porque o cara que tem grana pra poder comprar essa quantidade de droga ali, ele não pode ficar desaparecido, assim, não pode ficar sem ser encontrado a polícia civil. Encontrou ele, o delegado Rogério Boiame falou sobre esse caso. Vamos assistir. É um trabalho em conjunto da polícia civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, onde, há alguns dias atrás, nós fizemos uma apreensão de mais de 250 quilos de maconha, um autor preso e uma arma de fogo preso na casa do senhor Francisco, que é o autor que está preso aqui hoje. Ele ficou comprovado que a droga pertencia a ele e que essa arma também era dele. Então, a gente já está procurando ele desde o dia do flagrante, em que ficou um associado dele preso. E, em conjunto com a PRF, nós conseguimos descobrir qual veículo que ele estava conduzindo e a PRF conseguiu abordar esse veículo na estrada, uma vez que a gente já estava com a informação que ele estaria fugindo da cidade, porque, no inquérito do tráfico de drogas, a gente já pediu a prisão dele. Ele foi abordado na estrada, foi constatado que ele estava dirigindo um veículo adulterado com o número do motor, o número do chassi e as placas de identificação todas adulteradas para passar como se fosse pelo veículo original, roubado. Então, foi feita a prisão dele, trouxeram ele aqui para a delegacia. Nós vamos fazer a prisão em flagrante dele hoje pela receptação, que é procurado, dirigindo um veículo roubado, e pela adulteração de sinais de identificação do veículo automotor. E, além disso, ele responde o processo pela aposta daquela droga. Correto. Inclusive, no flagrante de hoje, a gente já está fazendo também um pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva, para que não haja risco dele ser colocado em liberdade na audiência de custódia, uma vez que ele é o dono da droga e já tem pedido de prisão nesse inquérito do tráfico também. Olha só, muito importante nessa operação é o fato de que, quando o suspeito diz ser dono dessa droga, aí você viu a quantidade de tijolim, e aquilo dava para construir um cômodo para muita gente que está aí desabrigada, se fosse tijolo, né? O dono daquela quantidade de tabletes ali, ele estava, gente, foi encontrado numa rodovia e o carro ali, né, um carro com números adulterados, um carro que era produto também, né, produto ali, um carro que foi roubado, que estaria com ele, e isso permitiu com que a polícia conseguisse operar o flagrante. Não por conta do crime das drogas, porque já tinha passado um tempo em relação à apreensão, embora agora a polícia já solicitou ali a prisão preventiva dele, ele já tinha solicitado a prisão preventiva, né, mas ele foi detido em flagrante por conta da receptação e também pela adulteração dos números do veículo.